Bom, isso aqui é uma primeira tentativa de montar uma estabilizadora para câmera chamada Stitecam, alguma coisa assim nesse sentido. Aqui eu fiz a montagem para uso do contrapeso. Tá em face de teste ainda. Aqui vai o apoio da câmera, é isso aí. Tem que achar o ponto de equilíbrio depois, que parece ser meio complicado, mas não impossível, né? Segurar a câmera. Essa é a primeira tentativa minha. Ainda está em plano de montagem, no caso está cru. Parafuso para regular os contrapesos. Depois eu vou postar outro vídeo com ela em funcionamento, depois de pronta, né? No caso. É isso aí.